Bom pessoal, vou mostrar pra vocês como faz o ajuste da luleta usando o laser. Eu gostaria de falar que dessa maneira que filmando, segurando aqui, tendo uma barra não é perfeito, mas vocês vão ter uma noção de como faz, tá? O certo seria estar sem esse scope can aqui, que você tem um apoio melhor na arma. Vou ter que fazer aqui o meu melhor possível, não sei se vai ficar bom, mas vamos lá, né? Tá filmando, vou dar o zoom aqui, ó, pra que vocês possam ver lá. Ok, vocês estão vendo o alvo lá, né? Beleza, vou ligar o laser. Vocês estão vendo que o laser tá pegando bem em cima lá, né? Tá pegando bem em cima lá. Vou deixar nivelada a arma aqui, ó. Tá nivelada a arma. Vou trazer aqui mais ou menos. Ó, tá mais ou menos no número 1 lá, né? Pra cima, é isso? É. Vamos colocar o primeiro chumbo. Coloquei lá o primeiro chumbo. Vou colocar o laser lá no número 1. E vamos ver onde pega, ok? Vocês viram que pegaram lá embaixo, perto, vou dar mais um zoom aqui, pra ver se eu consigo ver. A cana, vou dar um zoom legal. Mas pegou lá no 8, lá embaixo, ok? É, lá no 8, lá embaixo. Vou dar mais um zoom aqui. Bom, o laser você não deve mexer. Você vai mexer só no ajuste do dano dentro. Pelo jeito, ele pegou pra direita. Então, vou jogar pra lá direita lá, ó. Ó. Ok. O laser continua marcando lá, tá? Vamos baixar aqui tudo. Ó. Né? O laser sempre vai ficar na mesma posição. Ó. Mais ou menos onde pegou lá, né? Gente. É muito ruim fazer isso filmando. A distância aqui tá 10 metros. Mas vamos ver se dá um ajuste mais ou menos aqui. O certo seria sem filmar, tá? Mas vamos lá. Ó. Não, vamos mudar o laser lá. O laser tava mais ou menos lá, né? Ó, o laser tava aqui, né? Pegou mais ou menos lá? Deixa eu ver se eu não consigo. Pela filmadora aqui não dá pra ver direito, não. Pegou aqui, ó. Dois barras aqui, eu acho. Tá? Bom. Vamos ver se tá zerado mesmo ou no medo, tá? Vamos ver se tá zerado. Ó. Não tá zerado ainda. Mas é difícil, eu não consigo enxergar. Vamos lá. Bom, mas tá fazendo agrupamento, né? Vamos agora. Agora sim eu vou alinhar o laser Pessoal, agora que eu vou alinhar o laser lá Ó Aqui Opa, passou Passou O laser é complicado, né? Aqui Mais ou menos de cima Prontado Ok Tá Agora nós vamos atirar no centro Vamos ver se está zerado mesmo, tá? Vamos tirar no centro Vocês viram que o laser saiu da posição? Se você ver o laser, ó Não é tão confiável assim que nem vocês pensam, tá? Mas dá pra você ter uma noção Acho que eu tirei aberto Preciso de fechar E aí E aí E aí E aí Você olhar aqui na câmera, aqui na filmadora, é muito ruim. Você tem que meio que, a tela é muito pequena, a tela é muito pequena. Bom, isso aqui eu fiz uma, a gente chama, zerei a luneta para esse cano, aproximadamente, porque aqui pela tela da filmadora é muito ruim, mas agora se eu mudar de cano, eu vou fazer outro agrupamento, aí eu tenho que fazer novo ajuste, mas a luneta praticamente está zerada aqui, depois é só mudar de ponto de impacto, valeu? Olha, praticamente todos pegaram ou no centro ou no 9, tá? A luneta está zerada, beleza? Tchau, tchau.